Eu disse assim, coisas de mãe, vez por outra ela duvida até do nosso amor, fazendo drama e falando como quem sente uma dor, um dia quando eu morrer é que tu vai aprender e talvez me dá valor. Por mais que exista amor, por mais que exista afeto, um fato que deixa a gente preocupado e inquieto, é quando a mãe pronuncia sem nenhuma alegria o nosso nome completo. Quando a gente quer sair, bate um receio profundo, pede a mãe cheio de medo e nesse exato segundo diz que todo mundo vai e a resposta dela sai, você não é todo mundo. Tem outra situação difícil e muito adversa, às vezes no meio da rua a mãe também é perversa, quando ela aponta o dedinho e diz assim bem baixinho, Em casa a gente conversa, por mais que a gente estude, que tenha dedicação, o boletim todo azul, ela olha com atenção e fala sem gaguejar, tem mesmo é que estudar, não fez mais que obrigação. Se acaso a gente perder coisa boba ou coisa rara, ela ativa um radar potente que nunca para e diz, Se eu for procurar, garanto que eu vou achar e esfregar na sua cara. Quando a gente chega perto, faz um carinho qualquer e diz que vai amar ela, enquanto vida tiver, ela responde ligeiro, Hoje eu não tenho dinheiro, diga logo o que tu quer. Coisa de mãe, meu povo, coisa de mãe é dizer, você vai se machucar, cadê o troco menino? Mais tarde vai esfriar, só vou contar até três, bagunçou, vai arrumar. Já pegou o guarda-chuvas? Eu não sou sua empregada, engole esse choro agora, eu nunca estou enganada, na volta a gente compra, você não ajuda em nada. Coisa de mãe é ser cura pra aliviar qualquer dor, coisa de mãe é o abraço mais forte e mais protetor, coisa de mãe é cuidar, coisa de mãe é amor. Você espera também fazendo rir.